E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Mais um dia de muito sol em toda a faixa leste paulista. Já no interior do estado, a área de baixa pressão atmosférica na Argentina e no Paraguai trarão nuvens. Já choveu e chove ainda no extremo oeste, no vale do Paranapanema também. E essa chuva pode chegar à tarde até o centro do estado. Já na capital, no litoral, vales tudo bem, nada de novo por enquanto. Mas uma nova frente fria vai se formar lá no sul e vai trazer instabilidade a partir de amanhã para o litoral também. A qualquer momento, principalmente da tarde para a noite. Quarta, quinta-feira, muda o tempo no litoral. Não tem frio, mas tem aí uma pequena queda nas temperaturas máximas e também um pouco de chuva de vez em quando de forma isolada. Mas passa tudo e a tendência é melhorar bastante no fim de semana e subir a temperatura novamente. Por enquanto, tempo de sol, protetor solar, muita atenção aí com a pele, tá bom? E muita água, porque tá ficando mais seco o tempo. Grande abraço! Um momento tempo!